Manda um acústico no meu programa, é claro. Até que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar E eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor E eu juro, até te evitei Amar que não presta Eu tô me ligando agora, mano. São Paulo, desculpa. Puta que pariu, velho. Vai lá, vai lá, é cobrança. O playbag tava aqui, você era do Werder. Aí o pessoal de São Paulo liga pra ele e cobra na Sky. Puta que pariu, Werder. Pois eu pago, viu? Que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo Pois corro o perigo De gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta Amar quem não presta Precia, eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração quer mais Aquela vagabunda Ele sofre, sofre E pede bis E chama por você Isso é, Manu! Isso é, Manu! Batidão!